Atenção! Neste final de semana, a Prefeitura de Uberlândia realiza um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para crianças cadastradas e convocadas. Se ainda não cadastrou, faça agora seu cadastro. Escolha o local de vacinação e aguarde o agendamento por SMS, e-mail e portal da Prefeitura. Lembre-se, a vacina é fundamental para proteger as crianças. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. Atenção!